Você já imaginou se a sua mulher ou seu marido fosse para o espaço? E pior, se ela saísse ilesa na decolagem da espaçonave, nos três meses completos que ela passou na estação espacial, o pouso do foguete, mas depois morresse no acidente de avião voltando pra casa? Pois é, essa é a premissa de O Sinal. Então fica comigo até o final que você vai entender sem spoiler, ou nesse caso, quase sem spoiler, porque essa minissérie da Netflix pegou o top 1 em vários países e se realmente ela é tudo isso que estão falando. Agora, pegue uma pipoquinha, senta confortável e deixa eu te contar mais desse capítulo. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais uma cena. Eu sou o Banda Nerd e O Sinal é uma mistura de drama, mistério e ficção científica produzida pela Netflix e tem uma avaliação de 6% no IMDB e 80% no Rotten Tomatoes. O Sinal é uma minissérie que foi lançada mês passado, em março de 2024. Por isso, tem apenas uma temporada, com 4 episódios de aproximadamente 1 hora cada ano. Em O Sinal, nós temos um grupo de 4 amigos formados por dois casais. A Paula, que é uma mulher ultra inteligente, e o Sven formam um casal. E tem uma filha chamada Char. O Randy, outro gênio e também pesquisador, com a Mira, formam o segundo casal. E tem dois filhos. Charlie é deficiente auditiva, e o sonho da Paula é conseguir curar a doença da filha. Sabendo que indo para o espaço, as pessoas normalmente voltam com problemas auditivos, o seu sonho é conseguir ir para a Estação Espacial para estudar o comportamento das células auditivas, e assim, talvez, conseguir não só curar a filha, mas muitos outros. Paula e Randy conseguem ir para o espaço juntos, bancados por uma bilionária chamada Moody. A minissérie inicia com Charlie e Sven assistindo ao pouso da Paula e do Randy. Dentro da nave, as coisas se complicaram um pouco. Aconteceu um bug para soltar os paraquedas automaticamente. E a Paula deveria ter feito isso manualmente, mas ela congela por um tempo, soltando apenas nos últimos segundos, e quase causando a queda da cápsula e matando os dois. Depois desse momento agoniante, finalmente eles conseguem pousar no Chile. No dia seguinte, os Ben e a Charlie, assim como a Mira e os dois filhos dela com o Randy, vão para o aeroporto buscar os pais. Acontece que o voo deles acaba atrasando, e eles têm que ficar algumas horas esperando. Nesse momento, o primeiro fato estranho da minissérie acontece. Uma senhora de idade, super esquisita, aparece assinando para Charlie no aeroporto, como se soubesse quem ela é. Em seguida, é avisado para todos os familiares que o voo dos seus parentes está desaparecido. E aí, o desespero começa. Mais uma vez, a senhora de idade aparece. Só que agora, ela tenta entregar um papel com algumas anotações para os Ben, que não aceita. Mais um dia se passa, e a companhia aérea avisa para todos que houve um acidente, e que foram encontrados destroços do avião, e que todos os passageiros morreram na queda. Outro momento estranho acontece. Descobrimos que, na hora da queda do avião, a Paula estava dentro da cabine do piloto. Será que esse acidente foi a Paula que causou? A história vai se desenrolando, e muita coisa vai acontecendo. Descobrimos, por exemplo, que a Paula, enquanto estava no espaço, conversava com a Charlie por rádio todos os dias, durante o horário em que o sinal da estação espacial e o da Charlie estavam sobrepostos. Também é revelado que tanto o Sven quanto a Mira acham a Paula super estranha quando ela fala com eles pelo telefone entre a chegada dela na terra e o embarque no avião. Paula também deixou uma mensagem na caixa postal do celular do marido, dizendo que quer comemorar o dia em que eles se conheceram junto com ele e a filha, mas sem brigar, e que era para o Sven fazer uma reserva, porque não era fácil encontrar vaga no dia de São Nicolau. Só que tem um detalhe, eles não se conheceram nesse dia, e eles também nunca brigam. Então, por que essa mensagem? Tudo isso começa a levantar muitas suspeitas. Ela não soltou logo o paraquedas durante a aterrissagem da cápsula, ela estava agindo de forma estranha tanto com o marido quanto com a amiga, ela deixou uma mensagem ainda mais esquisita na caixa postal do marido, e ela estava dentro da cabine do piloto quando o avião caiu. Tá conseguindo ver uma linha sendo traçada aqui? Bem, eu poderia falar mais algumas coisas sem estragar completamente a tua experiência, mas eu ia te dar muito mais spoiler, e eu não quero fazer isso. Essa minissérie é complicadíssima de ser avaliada, e eu vou te falar agora o porquê. O sinal consegue manter a nossa atenção presa durante todos os episódios. Eu posso te garantir que conforme vai passando o tempo e você vai avançando na história, você vai ficar cada vez mais curioso e intrigado com o que está acontecendo. Sério, a minissérie cria e vai aumentando a tua expectativa a cada minuto, deixando essa atmosfera de tensão muito grande. Também é muito emocionante ver a dinâmica entre o Sven e a Charlie, tanto na construção dos dois personagens desde o início, como principalmente na evolução dos dois. É algo realmente cativante. O sinal me lembrou muito de Dark, não pela história, apesar das duas serem de ficção, mas sim pelo contexto geral. Ela tem essa atmosfera de suspense e uma inteligência por trás da história fenomenal, tipo a forma que ela é construída, sabe? E o Dark tá ligado, nada é simples, tudo é complexo, e tudo tá interligado. Mas vamos descobrindo isso aos poucos. No início é super confuso, mas depois as coisas começam a fazer sentido. É estampado logo de cara que é uma minissérie alemã. Pra mim, o sinal não deixa a ponta solta. Você não vai terminar a sentido que faltou explicar alguma coisa. Algumas coisas ficam em aberto, mas é proposital, é a ideia deles. É pra fazer você refletir. Não porque eles esqueceram ou porque não conseguiram pensar em algo, entende? Por outro lado, pra mim, o final da minissérie foi decepcionante. Eu vi, inclusive, muita gente reclamando disso pela internet. E por isso eu acho que ela tem uma nota tão baixa, inclusive no IMDB. Gente, a curva de crescimento que ela vai fazendo ao longo do tempo é surpreendente. Eu, quando vi a minissérie na Netflix, de cara gostei da premissa da série. E conforme eu fui assistindo, senti que ela entregava ainda mais. Com o passar do tempo, eu fui cada vez mais criando expectativa. Existiam muitos caminhos que eu conseguia enxergar pro final da série. Agora, imagina os finais que eu não conseguia enxergar. Aí, BUM! Eu dei de cara no chão. O final de um sinal vai te fazer ficar reflexivo e repensar em algumas coisas. Eles quiseram passar uma mensagem de impacto no final da série. E tinham conseguido, se não fosse tão decepcionante. Eu até refleti sobre a mensagem que eles estavam tentando trazer. Mas depois de algumas horas, completamente desiludido com o que eles fizeram. Diante de tudo isso que eu te falei, e sendo obrigado a avaliar, eu daria uma nota 6 pra minissérie. Colocando todos os pontos positivos e os pontos negativos em uma balança, essa é uma série que eu acho que vale a pena você assistir se não tiver mais nada pra ver, ou então se for aquele tipo de pessoa que gosta de curtir o caminho sem se importar muito com o fim da série. Eu, normalmente, penso dessa forma. Vale a pena assistir uma série pelo conteúdo dela. Mesmo que o final não seja dos melhores. Pra quem é das antigas, no mundo das séries, eu amei o Lost. O final, pra mim, foi horrível. Eles conseguiram seguir o pior caminho possível. Mas vamos combinar. Foram 121 episódios em 6 temporadas. Eu curti demais o caminho todo. Foi muito divertido. Por isso, é aceitável. Agora, 4 episódios pra terminar ruim, eu acho que dava pra fazer alguma coisa melhor no final. Agora você sabe exatamente do que se trata o sinal. E também sabe se vale ou não a pena assistir. Então já deixa o seu like aqui no vídeo, e me diz aqui nos comentários se você vai assistir essa série depois de ver esse vídeo. Ah, e não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Eu tô sempre trazendo dicas e resumos de séries e filmes pra você. Também ativa o sininho. Assim, quando sair um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Isso é tudo que eu tinha pra falar pra você. Eu tô indo, mas daqui a pouco eu tô de volta. Até a próxima cena, o próximo capítulo, e boa maratona pra vocês.